O Governo da Cataluña quer o regresso do recolher obrigatório, numa altura em que a OMS pede o cancelamento das festas de fim de ano em todo o mundo. À medida que o Natal se aproxima, há uma parte do mundo que volta a adotar medidas mais restritivas. Ao final do dia de ontem, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde aconselhou as famílias para que pensem duas vezes antes de se juntarem em festas de Natal e Ano Novo, argumentando que um evento cancelado é melhor do que viver menos. O mesmo organismo adiantou, contudo, que o fim da pandemia poderá acontecer já no próximo ano, desde que se garanta que 70% da população de cada país esteja vacinada até meados de 2022. A Europa continua a luta contra o vírus, a Alemanha prevê uma quinta vaga da doença em janeiro e já começou a recuperar planos de emergência e restrições que chegaram a vigorar no país, como a exigência de certificado de vacinação para entrar em restaurantes, cinemas, teatros e museus. Uma quarentena passa agora a ser obrigatória para todas as pessoas que cheguem ao país vindas do Reino Unido. E é precisamente no Reino Unido o primeiro país europeu a mostrar o impacto da nova variante de Covid-19 que se continua a apertar o cerco. O presidente da Câmara de Londres anunciou na noite de ontem que a tradicional festa de passagem de ano não se vai realizar. A celebração deveria juntar mais de 6.500 pessoas. Também Paris já tinha anunciado a anulação do fogo de artifício e dos concertos previstos nos Campos Elísios. Já Marrocos foi mais restritivo, tendo interditado a organização de festas e decretado um toque de recolher entre a meia-noite e as seis da manhã. Já o governo da Cataluña quer voltar a implementar o recolher obrigatório para controlar o aumento de casos. De acordo com o jornal El País, deverá estar para breve o pedido de autorização ao Supremo Tribunal de Justiça da Comunidade para decretar a medida. O encerramento de bares e discotecas e o limite máximo de 10 pessoas reunidas em simultâneo são outras das medidas em análise.